Pyong Lee acusa Léo Dias de ameaçar a sua esposa. Pyong reagiu a um vídeo publicado no YouTube pela colega de BBB Bianca Andrade nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Em um trecho do vídeo, Boca Rosa faz um desabafo às lágrimas sobre o vazamento da notícia da sua primeira gravidez à imprensa. Léo Dias foi o primeiro jornalista a vazar a notícia e ele foi muito criticado por isso nas redes sociais. Pyong desabafou e acusou Léo Dias no Twitter, entre aspas, O colunista Léo Dias negou as alegações e rebateu o comentário do influenciador, Dizendo que nunca ameaçou ninguém, muito menos a sua esposa. Segundo Léo, o ex-BBB teria raiva dele desde que o jornalista reportou denúncias de fraude do casal em sorteios feitos no Instagram. Léo Dias ainda ameaçou processar o ex-BBB por injúria, Mas Pyong Lee veio a público e pediu desculpas ao colunista, Dizendo que teria se enganado e que o caso estava encerrado. Léo Dias 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 Léo Dias